Olha que notícia boa. Pelo segundo ano consecutivo, a Universidade Federal de Sergipe, a UFS, é eleita como uma das melhores. O ranking é elaborado a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. Esta não é a primeira vez que a Universidade Federal de Sergipe é eleita a segunda melhor universidade do Nordeste, ficando atrás apenas da Universidade Federal de Pernambuco. O levantamento foi feito pela revista britânica Times Higher Education, que avaliou o ensino de instituições da América Latina. No cenário do Brasil, com mais de 60 universidades, Sergipe ficou na 25ª colocação. Isso é fruto de um trabalho interno que mostra que a universidade tem um caminho. A universidade tem se planejado e se organizado dentro das nossas dificuldades, das nossas limitações, para que com os recursos que nós temos, sejam recursos orçamentários e recursos de pessoal, a gente possa ofertar aos nossos alunos condições para que eles experimentem de um todo para melhor se formarem. A pesquisa da Times levou em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU, a Organização das Nações Unidas. O principal deles, os serviços prestados à sociedade. A gente precisa, como universidade, ouvir essa sociedade, fazer uma escuta acolhedora, entender o que essa sociedade nos demanda e tentar ajudar junto a outras instituições para que a gente também cumpra um papel que é extremamente importante, que é atuar e atender essa sociedade, no caso de Sergipe, a sociedade sergipana. A universidade desenvolve projetos em diversas áreas, como a saúde, e a criação de um ambulatório transexualizador no Hospital Universitário de Lagarto. Só no ano passado, 223 pessoas passaram pelo ambulatório, a maioria de Aracaju. É uma ação reconhecida pelo Ministério da Saúde, que atua no campo de gênero e sexualidade. Nós temos também vários grupos de pesquisas, pesquisadores que atuam na área do meio ambiente, pesquisadores que atuam na área de estatística de trabalho, na área das ciências exatas, na área das ciências humanas. Então, a universidade é uma universidade extremamente potente no sentido da produção de conhecimento e no sentido de efetivar impactos extremamente positivos para a sociedade sergipana, mas que também são reconhecidos a nível nacional e internacional. A universidade também foi bem avaliada pelo Ministério da Educação, que deu nota máxima 5 para o desempenho institucional. A avaliação, que acontece de 10 em 10 anos, possibilita mais investimentos, como a chegada de um novo campus para o município de Estância. Foram 10 campi para todo o país. E ter a Universidade Federal de Sergipe na lista dessas 10 mostra a relevância das ações que nós fazemos, que a concorrência foram anos sem investimento. Na hora que há o anúncio desse primeiro investimento na expansão, dentro de um número reduzido de novos campi, para a demanda que o Brasil tem, a presença da nossa universidade, mostra, sim, esse compromisso na eficiência da gestão, esse ganho em excelência reconhecido, mostrando aí nesses resultados. E esse campo, sem dúvida nenhuma, é fruto desse trabalho. E, como eu falei, que possa trazer mais prosperidade para o estado de Sergipe e um ambiente de aprendizado melhor para os nossos alunos. Parabéns a todos que fazem UFS.